Gente, você olha assim e fala que coisa incrível. Não sei se é porque é sair muito da caixinha, mas pensar em uma vitrine monocromática, feita com tantos detalhes, no mesmo tom, conseguir manter essa risca, eu acho que é uma vitória. É uma vitória porque a mente da gente, ela pira. A gente quer fazer um monte de coisa, mas quando a gente coloca uma regra e fala eu vou conseguir algo assim, com essa força, com todo esse traço, que ao mesmo tempo leva um conceito, leva a força da cor, leva o estilo da lavanda de uma forma diferente. Então a gente tem aqui missões, missões que fazem com que a gente sinta a realização. Eu quero nesse vídeo e nessa coleção mostrar para vocês tudo o que a gente quer expressar. Esse tom violeta, que é a cor do ano de 2022, não poderia ser diferente e nós não podemos escolher outro elemento para representar, senão a lavanda, que é a transmutação, que faz tantas coisas na vida das pessoas e que ela hoje, em especial, está aqui para mostrar para vocês um Natal delicioso, com um cheiro delicioso e com essa magnitude, posso dizer assim. Porque quando eu penso em uma vitrine como essa, eu estou falando de moda, eu estou falando também para vocês de decoração, a gente está falando de arte em papel, isso daqui, tem que agradecer a Sônia, a Sônia Vigna, uma super parceira, que fez as lavandas em papel. Isso aqui é tipo cartolina, modelada à mão, para você entender que você pode acreditar nos seus sonhos, que você pode fazer do seu trabalho algo grandioso. Ela, a Sônia, é uma super parceira que já fez para a Mega Artesanal, para a gente, uma sala inteira forrada em folhas até o teto, acho que era de 7 a 8 mil folhas, imagina, imagina. E às vezes as pessoas falam que, será que eu vou conseguir? Será que aquilo? Será que não precisa dessa força? E essa coleção, Lavanda Natal 2022, ela mostra exatamente isso, ela mostra para você que você pode. Então, obrigado por estar do outro lado, agora vou mostrar um pouquinho do que a gente separou para essa coleção, mas com essa introdução que mostra o porquê. Por que escolher? Porque muitas pessoas querem o diferente. Muitos amam a Lavanda, mas mostrar ela dessa forma, com esse tom, que ele tem um tom diferente, porque ele tem um azul acinzentado de fundo. Isso tudo faz com que a gente mostre conceito e eu acho que é uma das falhas que nós temos. As pessoas fazem e elas esquecem de focar no conceito e aí fica tudo muito solto. E isso é o que a gente quer mostrar aqui, quanto vale um conceito para vocês. Para começar, eu vou falar então do nosso rótulo, inspirado na Pantone, que foi quem editou aí essa cor para a gente, estudou a cor para 2022. Nós temos um tecido do Fernando Maluí, que eu acredito que é um algodão, com uma textura bem delicada e muito legal, que nós cobrimos a parte que ficaria aparecendo a rolha. E a parte da rolha mesmo, nós pintamos com um spray, um spray com cor especial, em uma empresa que nós descobrimos aqui perto do Atelier, que faz o spray da cor que você quiser. E assim nós pintamos as válvulas e deixamos tudo no tom monocromático que a gente queria. Aqui a gente tem as barras de sabonete, com um rótulo feito aí pela nossa equipe. Olha que lindo. Isso aqui é um sabor de uma barra de argila roxa, lançamento da gente nesse Natal, super nobre e especial para peles mais maduras e também especial, gente, para deixar a pele mais firme. E trata de uma forma bem diferente e bem exclusiva. E aí esse rótulo, que é quase aquele coisa da caixinha de fósforo, né? Ficou muito lindo. E ó, dessa mesma variação do rótulo, tem os envelopes aromáticos. Esses estão à venda lá na nossa loja virtual, já prontinho, em papel verger para vocês arrasarem. E aí vamos lá, vamos mostrar. Sai de banho. E ó, eu falei do rótulo e não falei para vocês, que os rótulos todos já estão disponíveis lá no nosso site, gratuitamente para você. É só você entrar lá no nosso site, peterpaiva.com.br, baixar os rótulos e imprimir na sua casa. Tá bom? E aí você já tem meio caminhadado, porque rótulo faz muita diferença. Esse aqui é o site de banho de lavanda, com a lavanda em cima, natural, lavanda importada natural. E temos aqui, ó, as esferas. Olha que lindo esse tom. Nós temos dentro a mesma cor, só que bem mais clarinha. E fora, tá? A gente colocou o raladinho e depois colocou o tom exato da lavanda. O que mais? Vamos mostrar o que mais. Não podia faltar a nossa barra de lavanda. Pintamos o pallet também, ó, o micro pallet. E olha que presente lindo. Imagina uma caixa, eu não fiz ainda, toda feita nesse tom de lavanda. Depois eu faço e apresento para vocês, tá? Para vocês verem. E aí vamos lá. Água para lençóis. Aqui, eu tive a ideia de a gente colocar um pedaço do tecido no acabamento. Olha que legal que ficou. E que simples. E você pega, parece que dá mais força, né? O produto fica mais imponente. E, ó, trio de lavabos. Sempre que a gente pensa em produtos bem comerciais, a gente vai pensar no lavabo. E o lavabo tem esse trio, que é super comercial. Difusor, sabonete líquido e home spray, tá? Lembrando também que isso daqui é para deixar o lavabo sempre cheirosinho e os envelopes aromáticos também podem ficar no lavabo. E aqui a opção do envelope aromático pequeno, tá? Que a gente começou a usar ele e as pessoas gostaram muito. Aqui, os kits de sabonete. Eu vi bastante na França agora os kits com três sabonetes. E esse aqui é um sabonete que a gente trouxe de Marseille. E aí tem aí a forma savão de Marseille de lavanda. Olha que legal. Agora vamos lá. Esse aqui acabou dando uma impressionada. Não sei se vocês conhecem. É uma forma chamada maço de lavanda. É um maço, ó. E a gente colocou dentro da caixinha pintada e colocamos algumas lavandinhas. E olha como ficou interessante quando você pensa nessa monocromia, né? Muito legal. Não dá para arrasar, gente? Dá. Elemento natalino. Precisa ter algum. E aí nós colocamos um floco com um toque do glitter cristal só para dar o brilho. E para não parecer que é uma caixinha simplesinha de acetato, nós colocamos uma pequena tira do tecido em volta. Nossa, olha a delicadeza. E olha como já vira uma lembrancinha para alguém. E passeando por aqui encontramos o que não podia faltar. Os sachês. Esse ano foi um dos anos que o sachê teve mais destaque. As pessoas, nossa, falaram muito bem. E olha que simples. Show, né? Dá para a gente pirar, gente. O cheiro está tão gostoso. Ele tem 70% lavandinho, 20% amora, que está uma delícia lavandinho com amora, e 10% figo flower, tá? E ele tem como propriedade extrato de uva, óleo de semente de uva e manteiga de cupa sul. Está assim, incrível para a pele. E o melhor, trata todo tipo de pele. Sabe aquela linha que é para todos? Para todos se apaixonar? É exatamente essa. Nós temos tanto no sabonete como no sabonete líquido, essas propriedades. Isso tudo para deixar o seu produto mais rico. E lembra, é muito importante você pensar nas propriedades do seu produto para que você possa, de verdade, vender algo bonito, com cheiro legal, mas que trate bem da pele, tá? E eu vou mostrar para vocês também o que a gente deixou aqui como vela. Olha que lindo. Tcharam! E olha que simples. A forma, que é um cubo, com a nossa forma da lavanda, só que fez só uma partinha e colocado como se fosse um brasão. E esses furinhos, foi porque assim que a gente fez, a gente veio com o soprador e passou o soprador nela. Então, isso foi proposital, ó. Quando você passa para o soprador, ele derrete e acaba fazendo esses furinhos e deixa mais rústica. E olha esse kit. Que incrível. E show, né? Temos também aqui a pastilha aromática e esse que eu adorei. Não dava muito para ele, posso te falar bem a verdade. A gente pensou aí nas pinhas, ó, que é uma forma de pinha e olha ele com uma cor só como ficou show. Mas não para por aí! Temos ainda dois produtos. Aqui, a caixinha com o sabonete daquela lavanda. Tcharam! E uma barra. Olha que lindo. Uma barra. Dá para ver o furinho atrás? Olha que legal. Fizemos com a extrusora, que é linda. Extrusora de floco de neve. A gente fez na base cristal e depois a gente colocou dentro da barra e ainda cravou lavanda. E do lado de fora, nós colocamos alguns flocos na barra, como se fosse a espetiale. Muito legal, né? Quantos detalhes! Quanto! Quanta imaginação! Tudo isso para entregar para vocês esse conceito todo. Entregar uma linha que realmente faça diferença e que faça presença aí do outro lado na sua vida. Que o seu Natal seja cheio de transformações. Que não seja só pela lavanda, mas pela sua força de vontade de mudar, de transformar e de melhorar sempre. E o Natal está aí. Para a gente que trabalha com artesanato, para a gente que trabalha com design, com tudo isso, mostrar o nosso potencial para também transformar a valorização do artesanato em algo surpreendente para as pessoas. Eu acredito, eu faço isso, eu confio que você pode fazer na sua casa também. Então, agora é só levantar e fazer acontecer. Lembra, nós fazemos acontecer a nossa vida, mas a gente precisa de muita determinação. E a história dessa linha é exatamente essa, mostrar com força uma ideia. Ter força suficiente para arrasar. E é isso que eu te desejo nesse Natal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho